O Forró de Outono é uma música autoral que foi gravada a primeira vez no trabalho JR Duo, que é um trabalho de duo que eu tenho com Robertinho Silva e a gente tem vários convidados nesse trabalho. Quem não conhece pode acessar as plataformas digitais para conhecer. E nessa música, junto com Robertinho Silva, participou o Eduardo Ponte e o Dudu Lima no baixo. E é uma roupagem completamente diferente do que essa que a gente apresenta com o Dudu Bittencourt. O uso da guitarra híbrida acaba dando outra textura, outro clima na música. Apesar de ser a mesma música, o mesmo tema, o ambiente foi outro. A gente conseguiu transformar a levada do Robertinho. Isso foi uma coisa que eu achei super interessante, que o Júlio pegou a ideia do Robertinho e levou para outro lugar. Ele não pegou em nada do Robertinho. Ele deve ter se inspirado ali e dali ele levou para o mundo dele, da percuteria dele. E a guitarra híbrida deu todo o molho, deu todo o groove nessa música. Então, quem ainda não escutou, acesse sua plataforma digital preferida e escute Jefferson Gonçalves e Bittencourt Duo forró de outono.